É, estou aqui no Ninja Taiko novamente, mas hoje vai ser um vídeo muito, muito top! Então já quero pedir pra vocês deixarem o seu like aí, porque isso vai ajudar muito, tá? Vai ser muito importante. Sério, a loucura que eu vou fazer aqui agora, não faça aí em casa, tá? É, que... Se você tiver um Ninja Taiko na vida real aí na sua casa e você se transformar em um ninja, fala pra mim... Conta o segredo aí? Então vamos lá, né? Gente, o negócio aqui tá doido. Se você não deixou seu like, deixa agora e inscreva-se no canal. Tamo indo rumo 700 mil inscritos. Rumo a um milhão, né? Placona de um milhão aí e um milhão de inscritos seria bom demais. E o que eu vou fazer hoje? Por que eu tô vestido de bacon, com terno, todo bonito assim, todo arrumado, o rosto lindo desse jeito? Eu simplesmente vou fazer uma brincadeira aqui. Vamos lá, um desafio novamente. Vocês viram que eu fiz um vídeo onde as pessoas... Quantas vezes mais eu morresse? Toda vez que eu morresse eu matava, na verdade. Eu acho que era matando, né? Eu era morrendo. Não lembro muito bem, mas eu me transformava aí. Eu mudava de transformação e só podia escolher tal poderes, né? Então aqui, ó, eu não posso usar nenhuma transformação e nenhum tipo de poder. Não posso nem bater, na verdade, ó. Eu vou só chegar aqui, ó. Limpar meu inventário. Só pra garantir que eu não vou utilizar nada disso. E vamos iniciar então, ó. Eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer aqui agora. Vocês viram no título que eu coloquei em relação à roleta de transformações? Eu criei uma onde contém todas as transformações. E pra quem não sabe, aqui no jogo tem 17 transformações no total. Eu tenho essas aqui, que aqui dá um total de 14. É 14 mesmo? Não, peraí. É 14, ó. 5 aqui. E 5, 5 e mais 4 aqui. 14 transformações mais 3 aqui. Eu também coloquei essas 3 aqui pra mim tá podendo se transformar. Caso, né, eu consiga me transformar. Então, basicamente, eu vou ter que lutar aqui com as pessoas, bater neles, pegar poderes. E eu vou ter que fazer tudo isso, né, escolhendo a transformação na sorte. Eu vou ter que ter sorte, no caso. Vou pegar de dinheiro, é claro, que eu vou precisar nesse vídeo, tá, gente? Eu vou ter que usar somente os poderes da transformação, mas eu vou poder pegar e trocar quando eu quiser. Se eu pegar uma transformação ruim, eu vou ter que eliminar uma pessoa pra me trocar. Entendeu? Então, por exemplo, ah, girei e peguei a transformação. Eu vou ter que eliminar uma pessoa com aquela transformação. E aí eu vou poder girar a roleta novamente. Ou seja, uma kill, eu posso girar a roleta. Lembrando, pessoas diferentes. Eu não posso eliminar a mesma pessoa duas vezes em seguida, tipo, pra me trocar a transformação. Ah, eliminei o bacon ali. Troquei. Vou lá eliminar ele de novo pra trocar? Não, não posso. Tem que trocar outra pessoa. Depois aí eu posso matar ele de novo. Entenderam qual que são as regras aqui? Espero que sim. Caso não tenha entendido, volta o vídeo e tenta de novo. Se não conseguir, aí o problema é seu e nosso também. Tô brincando. Vamos lá iniciar. Então, olha, observem bem isso daqui. Como vocês podem ver, gente, ó. Eu tenho uma roleta aqui, né? Onde eu vou girar ela e vai cair em uma determinada transformação em que eu vou poder escolher aqui. Tem todas aí. Você pode contar junto comigo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Então, aqui, ó, tá na Cube Chakra Mode, né? Eu vou girar ela aqui e vamos ver em qual transformação vai cair. O bom de ter todas as transformações é isso. Aqui tá todas as transformações mesmo. Se cair na fraca, eu vou ter que usar ela até eliminar uma pessoa, né? Pra me trocar. Tô sendo eliminado, que é de lei, né? Acontecer isso, ó. Esse carinha eu vou me vingar. Hippie, alguma coisa no nome dele, né? Vou me vingar dele. Eu vou pegar uma transformação OP aqui pra bater nele, cara. Vamos lá. Girei. E... Vai, 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 vai. Sixpence. Nossa, que sorte. De primeira. Meu amigo. E, bom, quando a transformação é selecionada, caiu nela, eu não posso mais usar ela. Eu vou usar ela agora, né? Mas se eu quiser trocar depois, eu vou eliminar a pessoa e vou trocar se eu quiser. Tá? Mas eu vou trocar, é claro, né? Vamos lá. Sixpence, que no caso seria essa daqui, ó. Você pode observar que é essa daqui, que é do Madara, do Obito e pá. Eu vou escolher isso daqui assim, ó. É nesse modo aqui. Pronto. Desse jeito pra disfarçar um pouquinho, ó. E agora eu vou lá pegar os poderes, né? Determinados a essa transformação. E depois, óbvio, que eu vou ter que limpar caso eu pegue outra transformação. Gente, eu peguei todos esses poderes aqui pra me escolher, ó. Eu posso pegar esse aqui primeiro, aí depois eu vou, deixa eu ver. Vamos escolher aqui com sabedoria. Ó, lembrando que aqui tem uns poderes que são... É, eles não são tão bons pra falar a verdade, cara. Meu Deus, eu tô muito ferrado. Peraí que eu vou ter que pegar esse daqui, esse daqui. Pronto. E poderes dar pra me usar em sequencial, fazer combo. Tem uns aqui que eu não vou pegar. Eu vou pegar esse aqui pra zoar apenas. E GG. E poder voar, pronto. Tá top, ó. Vamos pegar... Cadê o carinha que me judiou aquela hora? Vamos tentar eliminar ele pra eu poder trocar, tá? Eu quero pegar outra transformação. Ó, tem aquele cara ali que eu vou enfrentar agora. Eu vou pegar ele aqui, ó. Com o Shimbaku Tensei. Ih, o cara entrou dentro da casa dele. Não, aí você tá sacaneando, amigo. Ó, ali. O carinha que a gente brigou aquela hora? É? Cadê o... Cadê o... Cadê o... Não era bonzão? Não era bonzão todo? Eu não peguei ele. Calma aí que eu vou pegar ele, gente, ó. Eu vou trazer ele pra fora. Cadê ele? Não, cadê o cara? Não! Vem cá, amigo. Gente, lembrando que essa transformação é ruim porque ela não corre. Ela não tem velocidade. Ela voa, mas ela não tem velocidade. Isso é triste. Cara, deu ruim, gente. O cara tá correndo de mim. O maluco só foge. Meu Deus, cara. Que cara chato, mano. Cadê onde tem as orbzinhas? Eu esqueci onde tem as orbzinhas. Eu não peguei as orb. Meu Deus, vai ser mais difícil do que eu imaginei isso aqui, né? Olha aqui o carinha. Você me pegou aquela hora. Você lembra? Você lembra disso? Hein? Você lembra disso? Eu não consigo usar a orb de novo. Não. Peguei ele. Trouxe ele pra cá de volta. Toma. Toma. Eliminei. Consegui eliminar ele. Vinguei. Peguei minha vingança. Agora eu vou trocar de transformação. Porque, sério. Não dá. Eu vou aqui, ó. Chegar, limpar o inventário. Porque essa aqui é muito lerda, gente. Eu não quero transformação lerda. Eu quero a Baryon. Eu quero a Baryon pra cima. A Rikudou. O Rikurinha ali, né? Que o nome dela tá ali assim. Vamos lá. Vou novamente na roleta. Deseje-me sorte. Porque agora eu vou conseguir. Vai, 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 vai. Evil Sand. Ah! Cara! Meu Deus. É, tá bom, gente. Vai. Evil Sand aqui, ó. Ó, cadê ali, ó. Evil Sand Spirits. Spirits. Vamos transformar ele aí, então, ó. Half Mode, né? Que já tá bem transformado. Ele é poderoso, mas eu acho que dá pra eliminar uma pessoa com certeza, né? Utilizando ele aí. Ó, vamos pegar assim mesmo, ó. Em loucura mesmo, assim, desse jeito, ó. Vamos pegar na loucura, porque eu vou precisar de todos os poderes aí pra eu fazer alguma coisa. Ó, esse carinha que tá aqui. Calma, eu não posso eliminar ele de novo. Tipo, eu posso eliminar ele. Mas pra mim, trocar transformação não pode ser ele. Ou seja, eu tenho que procurar outro oponente. Isso dificulta bastante, com certeza. Cadê vocês, hein? Ai, rabos gentos. Cara de dinossauros. Que dinossauro. Toma, dinossauro. Vai, pega em mim aí. Pega em mim aí. Ele relou em mim. Peguei ele. Peguei ele. Peguei. Peguei. Consegui eliminar. Agora eu já posso trocar. Vamos pegar aquele outro ali também. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá muito bom. Aí, consegui eliminar dois. Nossa, mas agora que tá, né? O último que eu eliminei foi aquele carequinha. Esse daqui eu já posso eliminar de novo, pra me trocar de transformação. Óbvio que eu vou trocar transformação novamente, porque eu não sou bobo nem nada. Vamos zerar aqui nosso inventário novamente. E não vou nem aproveitar tanta transformação, tá, gente? Porque senão vai demorar demais isso aqui. Vamos lá. Eu quero transformação premiada. Pegando ela, pra mim tá bom já. Não! Não! Que azar! Que azar! Vocês sabem que transformação é essa, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. Mano, eu reclamei. Eu reclamei pra aqui, ó. Curse Mark. Não acredito. Cara! Não, mentira, velho. Eu peguei logo essa. Vamos utilizar ela então aí. Pelo menos dá pra eliminar uma pessoa, só que só tem um poder. E é muito próximo. Tem que tá bem perto da pessoa. Esse aqui eu posso eliminar quando eu quiser. Vem, cara. Isso. Vem de novo. Não! O cara... O cara usou... O... 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 Vamos pegar ele aí de novo. Vai de novo, de novo, de novo. Não! Eu vou morrer! Não! Não! Acertei ele! Eu eliminei ele! Mas morri também. Mas eu eliminei ele. O que importa é isso. Agora eu posso trocar de transformação. Bem na hora, cara. Que negócio de sorte que foi agora que eu tive, né? Vamos lá então limpar o inventário aqui novamente. Lembrando que as pessoas que eu já eliminei eu posso eliminar novamente pra me trocar de transformação. Vai, 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 não! Paper Angel! Não, tá bom, tá bom, vai. É bom o suficiente aí, né? Paper, Paper Angel. Não! Não é essa, gente. Foi mal aí. Desculpa aí, galera, tá? Mas vamos lá. Esse daqui. Vamos subir lá rapidamente aqui agora. O bom é que vocês vão experimentar todas as transformações praticamente, né? Então não sobrar nenhuma. Vamos lá, ó. Eu vou escolher qual aqui pra começar. Primeiro eu vou pegar esse, esse, esse e esse. Depois o que pode voar, né? Porque imagina só você ter uma asa dessa. É igual o Sasuke ali, com a mãozona nas costas. Que parece uma asa, que era pra ser uma asa. E não poder voar. É triste. A situação é meio que triste, né? Vamos até eliminar aquele carinha aqui, ó. Vai! A poca! O quê? Toma! Atirei ele! Aquele aqui, esse aqui tá parado. Já era pra ele. Já era. Eliminei esse. Deixa eu eliminar o outro que voou, gente. Ele voou pra infinito e além. Ó o carinha aqui de novo. Esse aqui eu não posso mais, tipo, pra trocar. Mas eu posso trocar, né, gente? Ó. Sumiu algumas pessoas do servidor. Na verdade, tá com poucas pessoas. Nem todos são poderosos. 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 Ó, vamos jogar isso aqui no cara. Joguei nele, mas não acertei. Ah! Joguei ele pra cima. Por que que eu fiz isso? Ó. Tá quase morto já. Não. Esse carinha, ele foi pra loja, né? Não? Gente, é muito lerda essa transformação. Eu acho que eu vou trocar ela logo. Não vou esperar muito, não. Não posso esperar tanto assim de eu jogar nela ali, ó. Acertei. Agora vamos lá. Cadê? 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 Ali! Vai! Pipoca! Uhul! Pronto. Vamos trocar agora. Vai. Já experimentamos bem essa transformação, né? Vamos ir direto pra próxima. E agora, vamos lá, ó. Girando e girando novamente. E vai vir a... Não! Não! No total aqui já foi cinco, né? Transformações. Vamos voltar pra cá. Vou na loja. Resetar essa situação aqui. Ó, vamos resetar, limpar o inventário pra que eu não tenha esses poderes mais. E vamos pegar, né? Ó, vamos lá, vamos ver aqui. A situação é essa, ó. Qual que é essa transformação vocês acham? É essa daqui, ó. Pra quem não sabe. Lightning Clock. Aí, ó. Lightning Clock. Alguma coisa assim. Bom, é isso, né, ó. O bom é que tem esse lariate aqui, que é bem poderoso esse tapa. Vamos usar ali nas pessoas, então, ó. Não os indivíduos. Eu não lembro qual foi a última pessoa que eliminei, mas era aquela menina meio bugada, né? Esse cara aqui vai tomar. Não! Morri. Beleza, tranquilo. Tranquilidade total. Vamos ir pra cima deles. Lembrando, gente, que eu posso fazer também uma roleta de escolher qual base eu devo ficar, tá? E usar os poderes somente da base. Pode ser um vídeo também futuro aí no canal. Ó. Cara, vem cá, cara. Por favor, cara. Tomou. Tomou legal. Tomou legal. Tomou legal. Vai tomar outro. Ih, ficou ligeiro. Ficou ligeiro. Vocês viram como é que é o poder, né, gente? Ó. Meu Deus. É muito tapa. Só que, né, se o cara quiser fugir, ele foge. Vamos ver? Ó, ele consegue fugir fácil aí, né, ó. Dá um tapa nele e depois, ó, o combo. O combo, ó. Chego nele assim, ó. Ó. Chego nele. Dou um choque nele e depois, combo. Pronto, elimina. É muito boa essa transformação. E é bem barata, tá, gente? Essa daqui também. Vamos... Não, peraí que eu vou utilizar ela mais um pouco. Não tem como. Ó. Primeiro você pega a pessoa com isso daqui, ó. Desse jeito, depois você vai lá e... Não! Eu errei. Lariate. E... Socos. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, vai. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Aí, ó. Pronto, deu bom. Agora eu posso selecionar outra transformação, né? Vamos lá, girar a roleta novamente. Roleta da sorte! Qual? Qual que eu vou ganhar? Qual que eu vou ganhar? Vamos lá. Três, dois, um e... Vem, 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 vem. Agora tá ficando mais fácil, gente. Tá ficando mais fácil aí, ó. Densei. Ah, essa é top. Essa ainda até boa. Essa é boa porque consigo correr com ela, né? Meu amigo. E ela tem algo, gente, ó. Ó, tem essa aqui, ó. Chakra Mode, que você já conhece com certeza. Que é muito bonita mesmo, essa transformação, tá? Ela é bem bonita. Vou remover ela porque eu vou usar apenas os olhos. Não, peraí que eu fiz cagada de novo. Eu vou usar apenas os olhos pra disfarçar, gente. Pra as pessoas acharem que eu sou fraquinho. E ela é bem poderosa, tá vendo, gente, ó. Essa daqui vai ser melhor do que eu imaginei. Vamos lá, vamos lá. Acabar com eles todos aí, velho. Vamos... Deixa eu ver aqui, ó. Essa daqui é o bom dela, gente. Cara, eu peguei... Ah, eu peguei certo da última vez, ó. Mas aqui só tem esses poderes aqui, ó. Para não pra pensar, tá muito fraca, né? Essa daqui. Tá muito fraca, cara. Porque essa transformação, pelo valor dela, não vale muito a pena mais. Aquela espada, gente, ó. Com isso daqui, ó. Com essa Golden aqui, ó. Com essa espada mais isso daqui, ó. Você eliminava qualquer pessoa. Mas nerfaram a espada, né? Porque ela cortava assim no meio. Agora você joga ela na direção que você não acerta ninguém. Não tem como acertar ninguém, tá? Porque é muito ruim, ó. Vou usar agora pra vocês verem, ó. Acertei... Ah, acertei o NPC. Arranca muita vida, ó. Arranca muita vida. Só que, né, pra acertar alguém é impossível, ó. Vamos tentar. Se o cara esteja parado igual aqueles ali, ó. Nem assim acertou! Não! Aí deu ruim, gente. Como que eu vou matar essas pessoas assim? Eu acho que aquele carinha eu não posso eliminar mais não, né? Eu eliminei qual foi esse daqui? O último? Não lembro, mas... Se não for, se eu tiver errado, gente. Me corrijam aí, tá? Ó, vamos ver aí, ó. Joguei nele aí essa parada. Ó, não acerta. É impossível você acertar isso nas pessoas. Ó, mas agora, ó. Eu travei ele. Vou jogar as orbzinhas assim. Toma nele pra prender. Mais isso daqui pra ele aprender também. Nossa! Quase peguei ele. Vamos lá? Não, eu errei! Não! Aí eu errei bonito. Aí, boa! Não! Peguei ele! Acertei! Boa! Consigo trocar, véi. Que transformação ruim que tá, véi. Meu Deus! É muito ruim! Ela só dá vida pra você... Gente, não tem como. Essa espada tá muito ruim. Na verdade, ó. Tem isso daqui, gente, que é legal, ó. Por exemplo, você pode pegar aqui, ó. Essa parada aqui. Você pode chegar nesse cara aqui, ó. Jogar ele. Nem isso faz mais, ó. Meu Deus do céu. Você pode chegar nesse cara aqui, assim, ó. Ó, chegou nesse cara aqui. Você pega ele, assim, de frente, assim, ó. E joga ele. E joga ele lá na direção da barreira. Só que nem chegou lá. Mas vocês entenderam. É só jogar na direção das barreiras, assim, que você consegue eliminar pessoas. Como esse servidor tá ruim assim, já, gente? Ó. Eu vou trocar de servidor, né? E eu vou chegar zerado lá. Aí, né? Eu vou poder girar a roleta novamente, como, né? Já eliminei uma pessoa aqui. Então tá top. Peraí que eu vou fazer esse carinha sofrer na minha mão agora. Ih, ele chegou na barreira. Ué! Sério isso? Sério isso? Que ele não bateu com as botas? Deixa eu tentar pegar o Bacon, então. O Bacon vai sofrer na minha mão, o Bacon. Vai, Bacon. Por favor, Bacon. Chega aqui, Bacon. Isso, Bacon. Não. Não. Aí tá de cheat, Bacon. Aí você tá cheitado, cara. Infelizmente, eu vou ter que falar isso. Ih, peguei a espada nele. Não. Ele tá indo na base dos outros. Não! Tô muito ruim. Estou devolta. Num servidor totalmente diferente. Vou limpar meu inventário. Enquanto o inventário tá sendo limpo ali, nós vamos chegar aqui e girar a roleta pra ver no que vai dar. Ih, Souju. Ih, 6 de molde. Souju, 6 de molde. Vamos voltar pra lá pra vocês verem qual que é. Eu acho que é daquele do primeiro Hokage. Olha lá. Souju, 6 de molde. Beleza? É ruim ele, gente. É ruim. Vamos então escolher ele aí, ó. Pronto. Ele é ruim por causa disso aqui, ó. É só marcando o olho. É igual o olho dessas transformações. Apenas isso. Só isso. Qualquer uma das aqui tá sendo melhor do que ela. Cara, pra ser o primeiro Hokage deveria ter algo top. Mas não. Cagaram pra essa transformação dele, velho. Só tem o quê? O olho. Só muda a cara. Isso é bizarro. É muito bizarro. E não ajuda em nada porque ele é bem fraco. Só tem 3 habilidades. Não sei porque cagaram tanto pra ele. Não sei. Juro pra vocês porque fizeram tudo esse caso, né? Vamos então pegar esse daqui agora, ó. Vamos pegar esse daqui. Ele não era tão fraco assim, cara. De jeito nenhum. Deveria chegar o Madara aí, né? Imagina os poderes do Madara, velho. Seria insano. Vamos então, ó. Que ali tem aqui, ó. Só o do Sixpence e tal, né? Então não é a mesma coisa. Vamos lá então pegar o clone. Essa parada aqui e esse daqui. Essa daqui é a floresta. Ela segura. Então eu vou usar ela pra segurar enquanto os clones arrebentam. Será que é possível fazer isso? Vou testar agora. Eu entro no servidor e sai um monte de gente. Não entendo, não. Aquele cara ali vai sofrer na minha mão. Aquele ali, ó. Vamos fazer ele sofrer na minha mão, ó. Peguei ele. Ó, isso aqui é forte pelo menos, né? Parece. Vamos lá. Segurei novamente ele aí. Eliminado. Nossa. Essa mão aqui é poderosa. Esse daqui é poderosinho até, hein? Olha isso daqui, cara. Olha o tamanho disso daqui. Eu até tinha esquecido que era tão bonito assim. Vamos lá então pegar aquele ali, ó. Pega ele. Bate nele assim, ó. Ué, não acertei nada? É sério? Ô, amigo, amigo. Amigo. E a árvore aqui, ó. Que tem mais vida é essa arvorezinha assim, ó. Que é mó top, né? Vamos lá. Você não vai andar pra cá não, amigo. Cadê ele? Aquele aqui. Vai, clone. Pega ele. Ih, quitou. Quitou. O maluquinho quitou ali do nada. Bom, agora eu posso trocar de transformação. Vou chegar aqui, ó. Limpar o meu inventário. É óbvio que eu vou fazer isso. Porque eu não sou bobo nem nada. Né? E vamos girar a roleta novamente, ó. Agora só temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certinho aqui pra gente girar, tá? No total já foi sete. Não precisava nem contar porque aqui, ó. Você tem sete, então aqui tem, né? E aqui tá a sequência, ó. Nenhuma vez eu peguei uma tão poderosa. Parece que é verídico isso daqui, assim, né? Em relação de sorte. Por exemplo, Byron Mode tá aqui. Aí vamos ver aqui, ó. Cadê o menorzinho aqui, ó. Ó, Rikurinha e Byron Mode tá do lado. Uma da outra. Sério, eu tenho que pegar um desses dois aqui. Que é o Naruto Rikudou e o Byron Mode. Que aí eu vou usar elas bastante pra eliminar muita gente, né? Só de meme. Vai, 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 vai! Não! Ah! Essa aqui, ó. Pra quem não sabe, é do Halloween, tá? Essa daqui, ó. Pronto. Vamos lá. É boa até, né? Até que é boa. Não posso falar que seja ruim, assim, ruimzão. Dá pra eliminar alguém, tá? Dá pra eliminar. Vamos então chegar aqui, ó. Pegar o papel, esse daqui e esse daqui. Isso daqui é um ticket. Ou você ganha... É tipo assim. É azar ou sorte. É basicamente isso, entendeu? Doces ou travessuras. Vamos jogar ali pra alguém pegar. Vamos ver se ele vai pegar, né? Algum carinha. Vou jogar pra esse daqui primeiro. Pro, né? Ó. Pra ele primeiro. Pega aí, amigo. Pega aí. Vai, pegou. Eu peguei isso daqui. Ah, eu comi! Eu peguei o azar. Eu peguei o azar. Calma aí que eu vou jogar pra outra pessoa ali agora. Vem carinha. Esse daqui agora. Joguei nele. Joguei nele de novo. Ele vai comer. Ele vai comer. Come, come, come. Eu comi? Ah, mas eu ganhei dinheiro, né? Por que que eu peguei, gente? Ó. Ah, eu tô jogando e eu mesmo tô pegando, ó. Meu Deus. Se eu comer perto deles. Ó, eu dei pra um ali. Ele clicou. Ganhou dinheiro. Mentira. Quando o cara tiver te batendo, você joga na mão dele assim, ó. Ó, quando o cara tiver dando uma surra, você vai e joga nele assim, ó. Ó, pegou dinheiro. Ó, explodiu. Explodiu. Vamos jogar papel higiênico naquele cara ali, ó. Cadê o papel? Ué? Não. Não era isso. Não, é muito ruim isso aqui. É muito difícil pra falar a verdade. Pega aqui, carinha. Pega aqui, ó. Pega isso aqui. Não. Pega. Não! Eu mesmo comi de novo. Eu vou comer mesmo. Tô nem aí, não. Será que o NPC pega? Não, o NPC não pega. Se ninguém pegar, vai pra mim. É isso? Vamos esperar pra ver. Não. Ah, ele comeu ali, ó. Comeu, né? Ele fica parado pra jogar papel higiênico, parece? Então vamos chegar assim de longe, ó. Clicar em alguém, por exemplo. Aquele ali. Vamos lá. Eu, vem cá. Vem cá. Que ruim! Eu não vou sair dessa transformação mais. Sai, pô. O cara falando. Olha lá. Morde aí, morde. Morde. Ih, papocamos ele. Boa. Mentira. Mentira. Não, tá de brincadeira, né? Toma. Pegou. Mordeu. Boa. Ih, papoca todo mundo. Vai. Aí, não. É muito difícil. Eu não vou sair dela nunca mais, gente. Que transformação ruim. Retiro o que eu disse. Isso aqui é muito ruim mesmo. Aí, ó. Aí, acertou no carinha aqui. Mas não vou acertar nunca mais também, né? Vamos jogar nele aí, ó. Truques ou tries. Truques ou tries. Aí, ó. Ih, clicou. Agora morre. Vai. Vai, explode. Boa. Consegui. Meu Deus. Que difícil que foi isso daqui. Agora, só pra vingar de você, carinha, ó. Só pra vingar de você. Clica aí. Clicou. Ah, não. O cara ganhou. Ah, não. Tá ganhando dinheiro. Come de novo. Pega aí de novo. Vai. Ah, vamos explodir ele, então, gente. De uma vez por todas. Nem isso faz. Beleza, ó. Acabou, né? Vamos limpar o inventário novamente. Vamos girar a roleta. Eu já tô sem paciência em relação dessa parada. Vai. Byron. Byron. Ah, ricurinho. Mas tá bom. É a segunda melhor transformação. Que cagada, cara. Tem umas transformaçãozinhas ruins ali ainda, hein. Meu Deus. Ó, já posso usar essa daqui, ó. Ó. Ó, que top. Ó isso daqui. E aí, maluco. Beleza? Tá preparado? Vocês vão sofrer na minha mão. Véi, vamos pegar aqui agora, né? Desse jeitinho assim. Vamos lá. Eu vou pegar isso daqui também. Essa daqui logo em seguida. Isso daqui também. Aí, esse daqui. Né, ó. Agora eu vou pegar esse daqui. E vamos lá. Pode ser o suficiente, né? Porque essa transformação aqui, ela é bem OP. Se misturasse com as outras coisas ali, vocês iam ver o estrago que é. Vamos lá. Peguei o maluco. Já consegui eliminar ele aí rapidão, ó. Rapidamente. Muito, muito, muito OP. Não adianta. Aquele ali tava fugindo de mim esse tempo todo, ó. Vai levar também. Porque sou desses, ó. Levou também. Mas foi uma surra. Enorme. Né? Vamos atacar isso daqui agora também, ó. O outro cara fugiu pra loja, é isso? Vamos pegar a transformação ali, ó. Vamos pegar aqui esse... Essa flecha novamente. Ih! Ah, peguei! Ih! Adeus! Vamos atirar nele lá em cima, gente. Ó, mirei, apontei e fogo. Uh! Caiu! Sério, é muito, muito OP. Já vemos que é muito bom, né? É azar ou sorte. Ou tem uma chance de pegar uma skin boa, né? Um poder de transformação boa. Ou uma ruim. Enfim, então agora eu poderia usar essa aqui durante muito tempo. Curtir ela pra caramba. Ó. Uh! É muito bom. Essa Lady Aho, né? Vamos lá. Agora, é sério. Eu tenho que pegar todas as transformações mesmo. Se eu ficar demorando demais, não vai dar certo, né? Vamos fazer a limpa novamente. Deu pra gente testar os poderes e vocês verem como é que funciona. Vamos agora novamente girar aqui. Vem Byron, 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 Byron. E não vem. Veio a Eight Generates. Oito portões. Hum, entendi. Essa daqui, gente, ó. Pra quem não sabe qual que é. Pá! Uhul! Ih, cadê? Aí, agora aí, ó. Brutão. Tá nervoso agora. Tá com raiva. Esse aqui é brabo. Esse daqui eu posso eliminar quem eu quiser, né? Porque se eu usar aquele poder ali, já era. Acabou pra todo mundo. Vamos pegar aqui, ó. Desse jeito. E pegar isso aqui, ó. De uma vez só, apenas a Night Girl, né? Vamos usar isso daqui nesse cara aqui, ó. Pronto. Um tapa nele. Esse tapa aqui agora. Agora eu reverse alguma coisa, o nome. O cara tá lá em cima, bugado. Deixa eu ir lá. Ó, o cara, ele tava ali. Ué. Tá mais pra cima? O cara fugiu. O maluco fugiu. E o bom que é veloz, né? Também. Tem uma velocidade aí até que bacana. Vamos capturar aquele carinha ali, ó. Vamos usar nele aqui. Não consegui pegar ninguém. Com o meu chute. O maluco voou do nada. Não entendi o que aconteceu. Ué. Olha lá. O cara tá bugado lá em cima ainda. Eu não vi. Ah, vai tomar um surrão agora. E como que eu vou chegar ali? Não tem nem como, né? Ó, toma aí pra você aprender. Toma aí pra você aprender. E desbuga. Vai, cara. Desbuga aí. Desbuga, amigo. Vai. Vou desbugar você. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Sou seu amigo. Ó, sou seu amigo. Desbuguei você. Acabei com ele, gente. Eu posso trocar a transformação agora. Mas eu queria acabar dessa forma aqui, ó. Uhul! Vamos limpar o inventário agora aí, ó. Cliquei pra limpar o inventário. E não limpou, tipo... Não deu tempo pra fazer isso, né? Já tava morto. Vamos limpar novamente, porque senão esse vídeo aqui vai virar um filme, né? Vamos lá. Agora tá muito próximo na Barrel Mode, cara. Não é possível. Vai, 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 vai. Ai, não foi. Sage of Six Blowns. Ou seja, vai ser a transformação de rio. Com a transformação gratuita aí do jogo, né? Essa daqui. E vamos utilizar ela. Lembrando, ela é muito ruim porque ela erda, tá? É muito lenta. E não vai ter como a gente brigar de verdade. Eu vou pegar aqui, ó. Mas tem como eliminar pessoas, tá? É bem mais fácil eliminar pessoas do que aquela pumpkin ali que é um cocô, cara. Meu Deus. Que negócio ruim. Agora vamos pegar esse carinha ali, ó. Não, eu usei errado. Eu não sabia que era assim. Calma aí que eu fiz tudo errado aqui. Ó, esse aqui lança. Esse aqui bate no chão. Ai, o cara me batendo aqui, ó. Toma aqui pra você aprender. Deixar de ser ruim. Aqui agora. Vem, vem pra cima. Vem pra cima. Ó, vou pipocar no chão, hein. Papocar no chão, ó. Vou pipocar no chão, ó. Papoquei. Toma aí pra você aprender. Cai agora, vai. Toma. Ih, deu ruim. Ih, agora sim. E depois assim. Pô, acabou pra ele. Já era. Consegui eliminar. Tá bom já. Não vou brigar mais do que isso. Já tá top, né. Vamos lá então, que eu quero pegar, né, todas as transformações aí, ó. Com a roleta mágica aí. Ué. Essa aqui tá cheatada. Limpar o inventário e ainda continuar vivo, né, pra ninguém não, hein. Eu não entendi nada aí que aconteceu, mas... Beleza. Vamos lá, ó. E... E... Seis... Snake Seis Mold. Entendi. É da cobra. A danagem. Vamos lá, ó. Da cobra, né, gente, ó. Subindo aqui. Vem, ó. Ó. Seis Mold. Tá vendo aqui? Da cobra aqui, ó. Reanimação. Hum. Essa aqui vai ser complicada, hein. Mas eu acho que dá pra usar de boa aí, ó. Vamos lá. Transformação no... Ah, o qual eu tô mostrando pra vocês. É essa daqui, ó. Cobra saindo da barriga, né. A lombrigona. Cresceu demais. Ou... Calma aí que eu... Do nada aqui brotei uma pessoa. Ou essa daqui. Que já é no modo mais OP. Que isso aqui, cara. Um musculosão assim desse jeito. É escrito, ó. Ô, escrito. Que isso, cara. Joga um dragão lá embaixo, cara. Vamos jogar aí um cadáver pra ele, hein. Cadê o cadáver? Reanimação. Ô, reanimação. Funciona aí, vá. Ué. Sim, cara. Eu tô entendendo, cara. Por favor. Deixa eu eliminar uma pessoa. Vamos chegar aqui nesse cara, então. Olha isso, maluco. Eu não consigo fazer nada também, hein. Reanimação... Reanimação não tá funcionando, ó. Ó, não funciona a reanimação. Bugou. Mas eu vou usar isso daqui. E depois o dragão, ó. Vai, dragão! Boa, consegui. Mas é o mesmo carinha que eliminei naquela hora, né. Certeza. Então eu vou ter que eliminar outra pessoa, igual esse cara aqui, ó. E o ruim vai ser fazer isso, né. Porque não tem como. Ó, eu peguei ele. Acertei, eu acho. Não, não acertei. Acertei. Boa, boa, boa. É isso aí, é isso aí. Não, não, não. Ele vai conseguir fugir. Peguei. Não! Como que os espinhos não pegam ele? Olha lá ele. Sai, pô! É o cara do sai, pô. Peguei! Sai, pô! E o sai, pô aí, ó. Não tem jeito, cara. Eu tenho que eliminar pessoas pra eu poder trocar, né. Senão eu vou ficar sofrendo esses vídeos, gente. Que ela é mais ou menos. Dá pra vocês irem vendo a facilidade e a dificuldade de eliminar alguém. Se eu tenho... Ei, Byron! Me tira! Aí, deu bom demais, cara. Aí vocês vão ver, gente, a facilidade de eliminar uma pessoa com a Byron, tá? Até pra quem não sabe jogar, essa é uma das transformações que eu posso bater no peito e falar pra vocês. Gente, é a transformação melhor até pra iniciante. Tá? Se você tiver Robux pra comprar ela, você vai lá, ó. Pega aqui, ó, o combo, né, o combate. Aí depois vem o combo. Depois o Razen. Só precisa desses três, só. Mas eu vou pegar esses dois aqui só de brinde mesmo pra dizer que tem. Vamos pra cima de uma pessoa pra vocês verem aí, ó. Primeiro, você vai lá, pega o maluco assim, ó, bate nele, Razengan atômico. Continua batendo aí pra ver se acerta. E vamos lá, ó. Continua dando um tapa no cara aí, entendeu? Ó, só que ele no Byron Mode ali, ele é bem fortinho até, né? Ó, vamos pegar esse cara aqui que tá querendo humilhar ali, ó. Aquele outro ali. Não posso deixar isso acontecer. Destruir com ele. Ó, vamos pegar ele aqui agora. E acabamos com ele aí, ó. A facilidade de eliminar alguém, ó. Ó, a facilidade de eliminar alguém. Ó, vamos pegar esse carinha aqui agora. Cara, que isso. Tá difícil, parece, agora. Ó, vamos eliminar ele aqui agora, ó. Razengan, cavou pra ele já? Ou ele tá bom todo? Ué, esse cara foi pra onde? Ele correu pra loja? Ó, 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 o maluco aqui, ó. Um cara aqui do nada na minha frente assim. Vacilando assim. Aí não tem como, né? O que é ele correndo? Vamos pegar ele. Não! Olha que vacilão. Cadê ele? Fugiu. Ele tá fugindo de mim agora. Olha ele lá na frente. Cara, o maluco é ligeiro, hein? Speed run da loucura. Meu Deus. Ó, vamos pegar ele lá então, ó. Vamos subir aqui. Cadê ele? Pulou já. Pra loja de novo, é claro. Vai servir isso aqui mesmo. Não, o cara me bateu do nada. Ah, é? Ah, gente, o combo ele bugou, tá, gente? Mas já funciona dessa forma aqui mesmo, ó. Pronto. Acabei com o maluco ali também. E já era. Esse aqui, ó, é... Basicamente, se alguém te bater, não te dá dano. Esse aqui você teleporta, né, ó. Dessa maneira assim, ó. Ih, eu quase peguei o carinha. Ele já tinha caído. Mas beleza, vocês entenderam, né? Ela é muito fácil pra eliminar pessoas. Mas quando você entra na base e bate assim, ó. E dá um bug que você não consegue bater mais. É tipo isso. Simples assim. Vamos lá, então, trocar de transformação. Peguei a que eu mais queria, só que se fosse a última, eu ia aproveitar mais. Mas como esse vídeo vai ficar gigante, eu não posso fazer isso. Cube Chakra Mode, ou seja, ficou uma das melhores aqui, né? É, umas tops aqui que sobrou aí pra gente escolher. Vamos lá. Realmente, isso aqui é um desafio e tanto. Sério mesmo. É um desafio pra mim e tanto pra vocês que estão assistindo aí. Tipo, imaginando. Cara, ele tem que fazer as paradas aí doidas pra mim ficar e gostar. Olha lá. Cube Chakra Mode. Beleza? Eu vou colocar aqui, ó. Dominato. Dominato é bem da hora. Vamos, então, pegar esse daqui. Tanto faz. Vou pegar nessa sequência assim, ó. Tem quatro poderes e vocês veem que esse aqui também é muito bom. Por que que era ou não, gente? Os Rasengan parecem fracos, mas é bem OP. Tá? É só chegar nesse carinha aqui assim, desse jeito, ó. Bater desse jeito. Depois você bate outro assim, ó. E depois, mas... Esse Katia Blau já foi. Óbvio que o cara tava parado, né? Não se compara. Vamos pegar esse carinha agora que é inscrito. Uh! Essa bolinha aqui, ó. Olha o tapa que ela dá também. Ih! Carinha, corre, carinha. E é veloz, tá, gente? É rápido até. Ó, se alguém estivesse próximo a mim, teria morrido. E o carinha tá dando um speedrun em mim ali. Vamos lá. Uh! 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 Ó o maluco correndo. Peguei ele. Peguei, não? Ele transformou e correu. Não! Não, o cara tá correndo. Bom, é boa, mas pra você correr atrás de alguém não é tão boa assim. Igual a Rikudou, né? Eu já eliminei pessoas com essa daqui. Vocês viram que eu já consegui eliminar, né? Eu eliminei mesmo, né? Eu não lembro. Eliminei sim. Vamos lá. Eu já posso trocar aqui agora. Vamos escolher qual vai ser a próxima. Só tem três agora pra gente escolher. Já foi quatorze. E Demon Fox, ou seja, é a raposa, tá? De nove caudas aqui, ó. Essa daqui mesmo. Feisteios. Vamos lá. Vou procurar os poderes dela. Ela não é rápida, eu acho. Muda um pouquinho a velocidade, talvez. É uma raposa, né, cara? Deveria ser veloz. Ó, vamos pegar esse cara aqui. Você vê aí que o tapa é enorme, ó. Vamos pegar esse aqui de cima, então, agora. Pra falar a verdade, eu nem usava tantos poderes aqui dela, não, hein? Acho que eu quase nem usei, pra falar a verdade. Ó, vamos lá testar umas pessoas lá fora pra eu conseguir eliminar. Não vai ser tão fácil eliminar alguém com ela. Vamos tentar jogar ali, ó. Pra eu já... Ó! É a mesma orbe. É a orbe. Ah, não, errei. Errei a cuspida. Vamos eliminar esse cara que tá parado aqui, ó. Com a... Uma das melhores transformações aí, ó. Cuspidão. Vamos lá. Mais um orbizadinha nele. Não, errei. Calma aí, vamos eliminar esse aqui que tá parado mesmo, gente. Vai ser mais fácil, tá? Ó, cuspidão. Ih, isso daqui. Ó, agora vai. Cadê? Aê! Boa! E agora você! Uhul! 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 O cara corre demais. Ele ama speedrun. Vamos lá, então. Eliminei. Agora é só trocar novamente, que senão isso daqui vai virar um filme. E vai ser terrível, né? Vamos lá, ó. Agora sim, só temos duas aqui, ó. Que é o Karma e a Toad Seat Mode, né? Vamos lá, ó. E Karma. Uhul! Vamos no Karma, então, ó. E a próxima a gente não precisa nem girar, né? Ó, o Karma. Cadê o Karma? Vou usar aqui logo aqui, essa transformação aqui, ó. O bom dela é que eu consigo usar, gente, ó. Às duas ao mesmo tempo. Dois braços assim, ó. E brilhar, né? Desse jeito. Então fica muito top. Isso aqui, gente. Quanto mais eu acelerar, assim, ó. Clicar com um autoclique, assim, ó. Quanto mais rápido eu fazer esses cliques velozes, assim, ó. Escolher várias vezes. Mais brilhante vai ficar. E vai ficar muito bonito, né? Vamos, então, pegar aqui os poderes. São bastante. No Boruto aqui, ó. Eles apelaram, tá? Na transformação deles nos poderes também, né? O dinheiro tá quase acabando. Tanta transformação que eu já peguei. Quase acabando mesmo. Vamos lá agora. E... É Impero Rasengan. Ou seja, é um Rasengan gigantesco, né? Vou utilizar isso daqui primeiro. Ó, vamos usar Impero. E não acertou. Tranquilo. Eu não sei como é que usa os poderes aqui, tá? Que eu não fui muito de usar. Ó, mas isso aqui foi interessante, esse poder aí. Eu nem sabia. Ué, cadê o cara? Ali, ó, ali, ali. Cadê? E aí? Não, Imperinão. Não, Imperinão. Aqui, ó, Imperinão. Consegui eliminar. Já era. Eu vou falar que tô ré aqui, ó. Aí, ó. Falei com ele aqui que não tava entendendo muito bem. Vamos ver esse Black Emerge aqui que eu não entendo. Eita. Ah! Nossa, que tapão que é aquele negócio, né? Jogou longe, ó. Vamos ver a quantidade de vida que ficou ali. É. Impero. Bum. Acabou. Vamos lá, então, ó. Novamente, trocar para a última. Que vai ser aquele outro modo aqui, ó. Que sobrou apenas esse. Vou girar. Só de meme. Só pra vir aqui pra fila, ó. Pronto. Peguei, né? Ufa! Tava esperando essa aqui. É a mais que eu mais queria. Aqui, ó. Toad Sage Mode. Beleza. Vamos lá, rapidão. Eu acho que o carinha já tirou o print. Não sei. Mas tem que ser rápido aqui. Vou colocar o Naruto, que é melhor, tá, gente? O modo do Naruto, ó. Que é essa roupa aqui. Vamos lá, que é a mais bonitinha até. Vamos, então, pegar aí, ó. O último. Onde que fica mesmo isso aqui? Ali, ó. E é um poder interessante, tá? Posso falar pra vocês aqui, ó. Gigante Rasengan também tem. E tem esse sapo aqui que é bem interessante porque ele segura, né? Ó. Vamos segurar esse carinha aqui pra vocês verem, ó. Usa isso daqui. Usa isso daqui. Usa isso daqui também, ó. E já era pra ele. Acabou. Aí, ó. Pronto. Fim. De. El. Modo, tá? E é assim que eu encerro, tá? Pra vocês. E é assim que eu encerro pra vocês aí o vídeo. Que deu muito trabalho. Então deixa o seu like aí, quem assistiu até o final. Foi muito bom. Salve pra todo mundo aqui dos inscritos que apareceram do nada. Do nada apareceram aqui, ó. Vários inscritos. Né? E um vídeo só. Usar todas as transformações, assim. Me divertindo junto com vocês. Foi muito bom. Sério mesmo. Então nós tamo junto. Até a próxima. E falou. Fui. Fui.